Opa! Fala! Tudo tranquilo? Romar Hollow Knight! E vamos fazer os finais. Os três primeiros finais, na verdade, né? Porque são cinco finais que o jogo tem. O jogo base tem três, aí adicionaram mais dois na DLC lá, Godron, o lar dos deuses, né? Bom, o primeiro final aqui é o mais simples, vamos colocar outra forma, né? Você não precisa do Void Heart lá, do coração vazio. E é só rebentar o Hollow Knight, né? Vamos entrar aqui. E de quebra a gente vai ter o final do... Do... Do cogumelo, né? A gente fez a quest no vídeo passado, agora quando der o final dele, aí destrava troféu. Aqui. Além desse final, tem mais dois, aí precisa do... Do coração, né? Do Void Heart. Deixa essa alubra encher ali, ó. Essa alubra acaba lá, já vai. Encheu. Vai avisar da bússola, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui contra ele. Primeiro tentativo nele aqui, eu vou full power mesmo, na porrada. Com a sombra afiada, pra passar no meio. E... Vamos lá, vamos ver o que vai rolar. Tá aí, ele aí. Ele não é tão difícil, cara. O final verdadeiro, vamos colocar de outra forma, a Radiância é bem, bem mais complicada. Tá aí, o... The Hollow Knight. Esse daí é o cavalo do vazio, né? A Hollow Knight. Pensei que ele fosse fazer isso, aí... Passa por dentro. Tira dois... Dois negócios de vida, isso aí. Tem que tomar cuidado. Cara, na verdade, se você fez o... O rei do pesadelo, né? Tá meio vacinado contra essa parada aí. Dá porrada nele. Que... Vou curar. Vai bater do chão. Vai aí. Ah, não dá pra ficar aqui, não. Não vou tomar porrada. Vou curar. Ai! Dessa vez eu não fiquei num lugar muito feliz, não. Não, não dá pra ficar aqui, 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 não dá pra O que é isso? Bom demais, esse é o primeiro final, vamos pressionar o botão para continuar, final do cogumelo. Tá, e é só para ter o final do cogumelo né, também é um troféu. E o tempo ali foi 16 horas e 35 minutos, isso também inclui troféu de fechar o jogo em menos de 20 horas, troféu de porcentagem, 100%, cara, dá uns 3 ou 4 troféus viu, depois a gente vai revisar isso aí. A porcentagem é 108, falta os 4% do panteão, vamos continuar. O jogo então volta para a tela inicial e libera também o modo alma de aço tá, se a gente for aqui por exemplo selecionar um novo jogo, aparece aqui alma de aço, onde a morte é permanente, morreu acabou. Bom, inclusive tem troféu para você terminar o jogo em alma de aço, ou seja, terminar o jogo sem morrer, e tem um troféu para terminar o jogo sem morrer, alma de aço, fazendo 100%, né. Tem uns troféus relacionados a isso aqui também. Eu não vou fazer a gravação, porque é o mesmo jogo, é a mesma coisa, só não pode morrer, não pode morrer. A gente pode voltar no save game, ó, ali 16 horas e 35 minutos, 108 minutos, aqui a gente volta para antes do chefe, então a gente pode ir lá agora pegar o coração vazio e fazer os outros dois finais que tem. É, o final do cogumelo sempre vai aparecer, se você fez a quest completa dele ali, qualquer final que você fizer vai aparecer. Bom, para poder fazer os outros dois finais, a gente tem que pegar lá o coração, né, vamos para a estação escondida. E, inclusive, o terceiro e último final é o da Radiância, é um outro chefe, aí ela é difícil, ela é bem dificinha. Na verdade, o rei do pesadelo é mais difícil que ela, acredito eu, mas ela não fica para trás muito assim, não. Ela é dificinha. Vamos catar então, fica bem lá no abismo. Mas, mas, para poder pegar, quase que eu me esqueço, para poder abrir a passagem aonde tem esse amuleto, amuleto permanente. Você pegou, está pegado, por isso que eu falei para não pegar no vídeo passado, se você fosse se adiantar. Se você pegar, você trava esse primeiro final aí, e você não pega o troféu correspondente, no caso, né. Tem que ter equipado a alma do rei aqui, então tem que fazer o caminho branco lá, o palácio branco, o White Palace, esqueci agora. É, tem que fazer. Para poder liberar esses dois próximos finais aqui. Então vamos descer no abismo. Para poder pegar lá. Também rola uma, uma cena e tal. Aqui. O abismo. Vamos ver se eu consigo cair direto. Beleza, acho que eu vou conseguir cair direto, hein. Aí. Bem aqui, né. Logo na queda, aqui embaixo. Olha lá. Para você precisar estar com o abuleto da alma do reequipado. Vamos atrás. Se você estiver mexendo com o backup de save game, é bom, né. Fazer um backup antes, sei lá. Antes de pegar isso aqui, porque é fixo. Pegou, tá pegado. Pegou, tá pegado, né. Aqui. Porra, eu quiquei, né. No bicho. Não, é lá por baixo mesmo. Lá por baixo mesmo. As paredes vão começar, vai começar a se fechar. Aí. Aí você usa o ferrão aqui. No ovo. No ovo. Aí a gente volta com o controle. Agora tem que subir. Sobe tudo de volta. E vai começar a aparecer essas mensagens. Cara, para mim aqui está bem escurão, cara. Aqui. Eu não estou vendo mesmo. Aqui. Está bem complicado de ver. Está escuro para mim aqui, velho. Chegamos aqui no topo. Aqui. É o coração vazio. Ele fica permanente ali, só que ele não ocupa espaço, pelo menos isso, ele não ocupa espaço. O ruim é que ele tem que subir de novo, esse bagulho. Olha lá, ele fica ali permanente. Não pode ser desequipado, mas também não ocupa espaço. Agora vamos voltar, né? E precisava voltar, borrão? Porra, né velho? Porra, é só usar o ferrão. É só usar o ferrão. Ok, vamos voltar. Então vamos fazer o próximo final, agora com o coração vazio. Consiste em matar ele. Só que dessa vez a Hornet vai aparecer ali. Na entrada, acredito eu. Exatamente, ó. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Luta mais uma vez com ele. Vamos ver os amuletos? Vamos tirar os amuletos é claro né. Vou usar a mesma coisa, a mesma coisa. Aí é a mesma coisa e vamos dar borracha na cara dele de novo, agora dá para ir direto acredito eu, não vai precisar quebrar as correntes nem nada, exatamente, passa a mão de novo, eu me esqueci completamente, golpe rápido, nossa Aí vem a Honest na ajuda, o primeiro é, bate nele Esse é o segundo final aí, como você destrava o segundo final E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora o Boss Mega Power desafiar. Tchau, tchau. Tá aí a Radiância. Ela tem duas fases, essa aqui é a primeira. Cara, sinceramente o esquema é paciência e tentar escapar dessas seções de plataforma. Essa daqui é uma boa hora para poder dar uma curadinha. Ah, e os golpes dela são duas máscaras de vida. Vou tentar dar uma curadinha aqui. Foco rápido é que é bom. Aqui o foco rápido é interessantíssimo. Mais vamos procurando de um em um. Esse aqui não está vindo os espetos ainda. Ó, eu desespero. Cara, isso é uma foto de absurdo, velho. Vou me concentrar em escapar aqui dessa seção. Quando muda assim, velho. Vou tentar curar aqui. Vou curar uma bolinha. Curar uma bolinha. Ah, fez trans. Aí, vamos tentar curar aqui. Essa é a primeira fase. Acabou ainda não. Não consigo fazer de primeira. Porque eu acho que essa segunda fase aqui não é tão complicada assim. Olha ela aqui. Porra. Curou uma bolinha. Ou duas. Sacanagem, velho. Curou uma bolinha. Cara, que vacilo. Era só ficar no cantinho ali, velho. Porra. Vou rir. Vou curar duas bolinhas pra ficar vivo. Ah, que pena, velho. Vamos lá de novo. Agora tem que passar de novo pelo Cavaleiro Vazio, pelo Volonite. Passar a luta inteira, invadir o sonho e papapá e fazer a luta de novo. Assim, vou botar o foco rápido, né? O foco rápido vai ajudar. O que dá pra tirar aqui? Vou tirar a marca. E coloco o foco rápido. Talvez se eu tirar o mestre da corrida. Não, vamos deixar assim mesmo. Só com foco rápido. Vamos lá. Vambora, Radiância! Eu achei a mesma vez que eu matei a primeira fase mais tranquilo, mas não é não. Eu estava enganado, né? Eu estava enganado... E eu... e para para curar a boa largou ali deu a chance deu e eu curar três essas bolinhas aí são nervosas aí a primeira fase é isso aí né concentrar em desviar das paradas cara e o foco rápido ajuda bastante agora agora complica um pouco mais né bom eu joguei umas magias nela ali aqui é tem que você tá vendo que ela tá fazendo não estou vendo De qualquer forma eu fiquei meio que no lucro. Ela não teleportou pra outro lugar. Ixi, ela ficou no lugar ali que eu... Fui sem dó ali pra cima dela. Ah, beleza, beleza. Desencadeou ali a... Meio que... O final. Agora toma cuidado com os raios aqui. Vamos ver pra onde é que o raios vai primeiro e pula depois. Para não acontecer essa bosta aí. Aí. Bora bote, 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 bote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E também tem troféu até lá dessa areia, conquista, né? Então deixa seu comentário aí e a gente se fala na próxima. Um abração, falou, tchau. Tchau, tchau.